Salve, salve galera, aqui curte meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês de Splatoon, vamos continuar o nosso mod, história só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem com aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, vamos aqui rapaziada, clica no compartilhar para fortalecer, clica no sininho também, e vamos continuar a nossa moda história que está bem legal, chegamos nesse novo mundo aqui, vamos ver o que não nos aguarda, né? Até agora tudo normal, vamos ver se tem alguma coisa ali, o que a gente tem que fazer aqui? Muito bom, muito bom, já sabemos o que temos que fazer Minha dúvida é, tem mais alguma coisa aqui, escondida, atrás, vamos ver Aparentemente não Não, aparentemente não, beleza Agora é aqui Vamos jogar tinta lá, vamos sujar tudo, se a gente conseguir subir, né? Mas primeiro vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Mas primeiro vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Não, aparentemente não Vamos carregar Sobe-se Aí Ok Ah, boa Ok, aqui dá para subir de boa Boa Boa, estamos indo bem, estamos indo bem Vamos carregar aqui e vamos ver se a gente não esqueceu nada, né? Não, pelo jeito não, lá em cima dá para subir ainda não Beleza, então vamos lá Vamos aqui, boa Jogar ali, ó, umas bombas Eu toro nessa calma, vamos Vamos pegar os primeiros itens que tem aqui Depois a gente sobe as plataformas Ok Vamos ver o que temos aqui Tá, então a plataforma é para subir para quê? Deve ter alguma coisa na plataforma, velho Vamos ver o que tem Não tem Não tem nada, velho Ah, tá de brinquete com o My Face, né, mano? Calma Eles ainda não sabem onde a gente está Calma 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 Calma, 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 calma! Ai, peraí, 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 peraí! Aaaaaah, velho, é uma treta aqui! Tô até vendo, mano! Eita, vai ser difícil Vou carregar aqui Sobe Não vai Aqui vai Boa, foi Vou pegar tudo, velho Só vai até aqui Carrega, me tira nessa calma Boa Boa Quero encher tudo aqui, apagado Boa, tome no bem, tome no bem Nossa, não dá Boa A gente joga muito, né, velho A gente joga demais Vamos lá Vamos pro próximo aqui Vamos lá, vamos usar o canhão Um pouquinho mais pra cima Ah, na verdade é aqui, ó É aqui embaixo Volta aqui Vamos sujar tudo isso aqui, ó A gente não sabe o que nos espera, né, velho Ok 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 Vai aí, ó Garodão Vai ter bicho aqui, velho Cadê os caras? Não tem, não? Ok Não tem mais nada E aquela caixa ali Como que a gente pega, hein? Eu mato Caramba Como que a gente pega? A gente vacilou Deixou o mapa pra trás, hein? Não dá pra gente Não dá pra gente voltar ali, mano Que pena, ó Não dá pra gente subir aqui, ó Que zica, velho Perdemos o mapa Não dá pra pegar Beleza Felizmente vamos ficar sem mapa Fazer o que, né? Fazer o que, né? Eita E mais Boa Nem assim, não, velho Você vai me derrotar assim fácil, mano Para aí, velho Aliás, ele pode soltar um especial ali, ó Mas não tem necessidade, né, velho Ele já derrotou todos Pegar a armadura Muito fácil Tem alguma coisa? Vamos ver se tem alguma coisa aqui em volta Pra gente pegar Não tem, não É, não tem, não Então Let's play, baby Boa Passamos mais uma fase Ok Passamos mais uma fase Vamos ver quantas moedas a gente tem Se já dá pra gente equipar A nossa canhão Mais Agente um e agente dois conversando Ok Ok Passamos a primeira E agora Onde é a segunda, hein? Ai Onde será que a segunda fase Ali não é Será que é aqui em cima? Vamos ativar aqui E vamos ver se é pra cá Eita É, pelo jeito É, vai aqui É, é aqui Nossa, estão bem escondidas as fases, rapaziada Estão bem escondidas mesmo, mano Essas fases aqui, velho Caramba Eita Vamos lá Vai dar muito ruim, velho Vai dar muito ruim, velho Ah, é, mano Você não vai fazer isso, não, velho Vamos ver se tem alguma coisa aqui A gente deixou pra trás, não Pronto Boa Subi Ai, caramba Boa Deixamos nada pra trás É, aparentemente não Vamos ver ali Não, ali não dá pra ir não Vamos ver aqui, né Vai que tem alguma coisa aqui escondida Não, aparentemente também não Não Vamos lá Estamos indo bem Estamos indo bem Beleza Aparentemente tá tudo normal Ok Tem nada aqui Não, pelo jeito não Tem alguma coisa aqui Não Então vamos aqui forrar tudo isso de tinta amarela Vamos tentar sujar aquilo ali, ó Já Peraí Deixa eu já limpar aqui A gente vai ter que partir pra cá, né Não, velho Não chega a tinta ali Não chega a tinta ali Não chega a tinta ali Vamos ver se ele não deixou nada pra trás É, aparentemente não O que é isso aqui? Não, não é nada não É, aparentemente tá tudo normal Não deixamos nada pra trás Não, não deixamos nada pra trás Definitivamente, velho Ai, caramba Subiu Sobe, sobe, sobe Ae, ufa, velho Que sorte, mano Porque a gente vai cair Morre Morre Boca aberta Ai, calma Caramba, mano Perdi minha armadura já, velho Sério Ufa, que sorte, velho Deixamos muita coisa pra trás Não, mas aqui dá pra pegar Boa Como que a gente vai pegar aquele? Boa E esse aqui? Vamos enxergar melhor Só se for daquele lado Mas não dá pra ver Mas beleza Tá aí tão tranquilo Boa Boa Sobe, sobe Caramba, mano Vai, vai, vai Ih, caí Morri Ai, caramba Esse aqui é zica, hein Ah, velho Começando aqui de novo Eu sei que chegava no outro lá Mas não chega não Então vamos aqui mesmo Sorte, velho É muita sorte, mano Vamos recarregar Calma, calma Calma, calma Que cheio de tinta Bagagem Calma Tem que observar direitinho aqui Como que tá Esse negócio Ai Ok E ali, ó Ai Tem que sujar tudo de tinta aqui, mano Pra poder dar certo Ok Ai Ai, sobe Cê louco, mano Mano Que bichinho retardado Ufa Vamos ver se ficou alguma coisa pra trás Não, pelo jeito não Olha Ficou ali, ó Ah, mano Eu vou voltar, velho Na moral Eu vou voltar Mano, eu sou doido Madeira Aqui, ó Ficou assim, ó Um monte de coisa pra trás Aqui, mano Oxi Aqui deve tá Aí, ó Boa Agora a gente vai se matar de novo Pra poder voltar pra lá Legal Não, não Sobe 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 Calma A gente tem que pintar aquela parte Aê Boa Quem disse que Ai, ai, ai Ai Quem disse que a gente não ia conseguir, hein Quem foi que eu disse que a gente não ia conseguir Aê É, esqueci mais nada agora Dessa vez deu tudo certo Boa E vamos pegar Boa Caramba Conseguimos pegar tudo Faz pelo menos Tudo As paradinhas Vamos ver aqui como que a gente estamos de moeda Ok A gente tá com 600 moedas Vamos ver se já dá Não A gente precisa de mil moedas Pra poder Aumentar o nível da nossa arma O level da nossa arma Então vamos ter que juntar mais moeda Então é isso aí, rapaziada Vamos encerrando o vídeo por aqui Esse foi mais um vídeo de Splatoon Bastante like Bastante comentário, rapaziada Vamos só chegar perto da próxima fase aqui Bastante like Bastante comentário Deixando Deixa aí o que vocês estão achando Da nossa série de Splatoon Eu tô gostando bastante E por que a gente veio até aqui, velho Você não tem nada Agora eu estou sem entender Fiquei sem entender Tá, a gente vem aqui Vamos interligar aqui Então é isso aí, rapaziada Então vamos encerrando o vídeo por aqui Muito obrigado por tudo Até o próximo vídeo Valeu, falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau